Música Vou respar Ah tá de doze aqui Música Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Pô, a gente ganhou todas as partidas que a gente jogou? Não, tá louco? Não, acho que teve uma só que a gente... A gente jogou quatro até agora. A gente ganhou três, não foi? Ah, jogou com o Naguinho aqui é quatro. A gente jogou cinco e ganhou quatro? Não, a gente jogou quatro e ganhou três. Foi isso? Você vai acabar com o que você morreu lá. Não, mano, o Naga... Ah, é, tem cara que eu morri, verdade. O Naga tá atualizando aqui, a gente jogou quatro, mano. Tem quatro prints aqui. Então, jogamos cinco e ganhamos quatro. Na verdade, a gente jogou quatro e ganhamos cinco. Jogamos dez, ganhamos vinte. Eu acho que alguém devia cair banidade pra soler os caras, ó. Soler os caras aqui, grifa, grifa, grifa. Pô, mano. Não. Eu odeio cair assim, velho. Não, não, eu cheguei já, tuve. Eu sei. Tem cara de cheiro, hein? Tem cara de cheiro. Ele rouba a azucada, claro a Deus. Nossa, graças a Deus mesmo. Graças a Deus. Olha o tono de pistola. Mas, vamos, coxa, 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 ajuda. Vou finalizar. Ah, não, mano. Meu bad, mano. Que que é isso, mano? Foi mal exato. Ah, não, na verdade, foi mal caralho, matei os dois ali em cima. Meu bad. Eu trolei, eu trolei também, porque eu não... Não, ele foi me ajudar. Foi meu bad, eu dei errado. Eu fui ajudar ele, aí o... O cara dá bom e ainda foi finalizão. Snaps. Ai, eu odeio cair na coronhada, velho. Pior coisa que tem. Acho que vi cara aqui, mano. Tem cara aqui, né? Tô certeza. Vamos pegar o drop já. Isso, é trofei. Tá, vou pegar só a caçada aqui, pera aí. Tô aqui, ó. Vai pegar? Ninguém precisa disso. Não tem loja aqui perto? Tem loja do BK? Não, a gente tá sem loja, só da do... Da delega. Ai, papai, que balinha. Tô pegando o carro, hein. Vamos jogar, papai. Tem boot, é bom, onde é... Cadê a delega já? Pode pegar, hein? Fala nossa. Ai, achei que era tu. Caiu delega? Tem um cara aqui. Ok. Não ouvi nada, mano. Não dá pra ouvir nada nesse jogo, velho. Ele pegou 12 mil. Em espécie. Em espécie. Tá aqui, tá aqui, Snaps. Tá sustentando. Ih, quem jogou essa porra? Que isso, mano? De onde esse cara veio? Eu não escutei nada. Não, nada. Você acredita que eu acho que ele correu? Não, um criminoso. Não, um criminoso. Show, show, show. Ah, olha isso aqui, mano. Mano, eu escutei um... Mano, o que que é isso, velho? Acho que tem uma coisa que vinha andando, velho. Aqui, ó. Pega o carro, pega o carro. Eles estão indo pro outro lado. Tô trocando, tô trocando. São dois, dois trilhos. O outro trilho, tá onde? Um delegue e o outro. Lá, aqui no verde. Tentou atropelar um, usa e a gente pode ir. Tá lá. Marquendo, marquendo. Entrou dentro. Relocatado. Peguei, peguei, peguei dois. O que que é isso? Tem mais dentro da delega. É, o squad. Me arrastando aí, velho. Tá ressando aqui. Peguei. Dá pra ressar aqui, pai, torcei. Sim, sim, sim. Nice. Acabou, eu peguei, já. Confia. Ó, trufi. Tem noldot, esses caras? Tem noldot, Gord. Chega, noldot. Nossa, eu comi a pKM aqui, pai, pai. Caralho, galizinho do cara. Vou lá. Doldot rápido. Passar a bala de sniper que eu vou dar. Ah, ele passou por outro lado, vai. Não, vai. Snaps, o que você tá fazendo? Não dá na delega aí. Eu peguei a munição. Tô com 17 mil. Vou lá noldot, vou lá. Agora corrigir. Nossa, o smartphone. É, sorry, meu amigo. Tem déficit de atenção, o smartphone? Pergunta na moral, eu tenho. Você tem déficit de atenção? Tem, tem. É que eu tava... Eu tava analisando a pKM do cara aqui. Vou pegar com essa galinha aqui, cansada. Se eu tenho EV. Eu vou parar no L, ali, vocês pegam o L. Ou eu pego o L? Não, eu vou com o meu bugzinho splitando. Eu vou pegar o L, eu vou pegar o L. Eu pego o L, eu pego o L. Eu sou piloto, qualquer. Alguém vai em Vila do Chaves, deve ter muito cara lá. Alguém vai em Vila do Chaves, deve ter muito cara lá. Ó, caiu aqui, ó. Estourado. Ah, vou estourado, peraí. Puta cara, eu foda-se. Ah, foda-se. Ah, tripulou ele? Toca, você bate na mão ainda. Estampado. Nossa. Tip-pê-dum. Ó, aqui ó, cara. Caçada, caçada. Tem cara aqui não, estou. O EV? Ó, passei na rua aqui, ó. Tô com cedo. Tô com o EV, não faltou o EV, calma. Vários, vários aqui na rua. Tô com 5! Peguei um, Tony. Falta dois. Cabo, cabo, cabo. Agora vou meter o tweetal. Sim. Eu vi cara exportado pra cá. Ah, aqui tem bastante. Peguei essa caçada aqui. Trolei. Quer que pegue aqui não? Ah, pega aí. Pode pegar. Aqui é... Bounty target identified. Slot no bar. Oi. Bounty station identified. Ah, espera que os arfão lá. Mel, drive-se. Move up here. Você vai lá com ele? Eu tô indo lá, relaxa. Ai, papai. Onde ele está? São muitas. Tem um cara atrás, tem cara ali. Vend, you're here. May have what you need. Deveu na loja? Ele tá me filtrando os caras aqui, velho. Toca-se. Não tá subindo esse prédio, hein, May. 5 segundos só tô aí, vi. Pera aí. Deveu, não dei nada aqui. Soltei. Primeiro, Agile. Nice. Let's go. Pegaram o carro lá fora. Você vai matar esse cara? Peguei o cara do carro. Soltei, soltei, soltei. Culpa, filho, cadê me nadar? De terra, de terra. Tá. Tendo só de arco. Deu bem, mano. Morreu. Peguei o body. Peguei o outro. O outro tava... O outro de terra? Xuxu, xuxu, pera aí. Xuxu, xuxu, xuxu. We advise UAV is being off of you. RTB for reasons. A piscininha também. Foi, 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 foi. Relaxa. Achou, não achou. Ah, piscininha tá embaixo? Tá embaixo, piscininha. Mas é um cara, se faz tudo. O que a gente ia fazer? Vai no cara da piscina aí, Snarfon. Tô aí, tô aí. Piscina em mim. Piscina em amor é meu. Ah, mano. Só que aqui é embaçado, hein, Snarfon. Os caras tão dentro de boa, né? Vem comigo, vem comigo. Sério? Eu vou pegar esse cara da piscina aqui, rapidão. Tá, vou atropelar ele. Tá na loja, tá na loja. Tá na loja. Não consegui explotar, mas ele foi pra lá, pra direita. Puta porra! Como é que explodiu os carros? Aqui. Nossa, cara, eu te deborou, Tony. Bora lá pegar, pegar essa caçada, a gente vai. A gente vai. E mais, estourado? Tem um bonehard. Moving up here. Ah, já pegou a caçada. Mais um pouco antes. Vem comigo, Bonnie. Vou, papai. Três caras aqui. Tinha três caras aqui. Pontei pra ti. Agora tá lá. Era certo isso aí, pelo outro lado. Por dentro. Sumiu, cara. Pera, pera. Joguei mal demais, velho. Credo. Comigo, Tony. Credo, credo, credo. Mano, o cara que eu deitei ali, o cara sumiu da minha tela, tchuuu. Tem que atropear uns? Matei um, matei um. Você está no próximo, amigo. Fiquei prontinho. Aqui tem um, tô vendo. Você ganha essa peça e você volta na front-line. Mas se você perder, você está terminado aqui. Tem um comigo. Não consigo ver ele, velho. Por causa que eu vi o cara muito bem. Tchou no posto? Tinha um aqui comigo. Só que eu não tô vendo ele. Tô vendo, ali. Correu pra caralho. É um carequinha? É. Sem chute. Esse cara aqui? Nossa, ele tá correndo muito lá, velho. Marque-se, marque-se. Que isso? Não corre. Que isso? Pega o meu carro. Nossa, tá muito longe. Ah, é. Voltado. Vou voltar. É melhor pegar o carro do que ir de pé, né? Nossa, o carro corre-ma-togo. Você é agro-bolas? Vocês tem vai baler aí? Vai baler. Não, mas eu tenho... Posso comprar... Posso comprar... No frill... Esquerda. Não tô com airstrike. Tinha que jogar airstrike. Meu Deus do céu, eu só faço o boss de charme. Eu morri muito. Sortei. Fotei o vent. Vambora. Vai na caçada ou ninola? Ah... Só que vale esse hotel orbital, velho. Eu tô com um grupo de rádio. Nossa, cara. Tira, mano. Tinha uma mais caçada ali, mãe. Ah, tem cara aqui. Tem muito cara aqui. Vindo do Thiago. Vou lá. Laranja? Ah, tem um cara ali, esse rotor. Aqui embaixo, agora. Atropele ele. Oi, V? Sumiu. Tem um aí. Pelo que joguei. Vou parar aqui, eu só tô aí. Nossa, é dele. Que? Pulou? Ele tá em cima. Atacar! Ah, vou pular aqui. Morreu. Atacar, é dele? Nem apareceu mensagem pra mim. Acredita? Apareceu pra ti? Aham. Assine o dropper aí pra mim. Ah, cara aqui. Meu amigo. Skull, skull, skull. No frio. O carro não vira? Tá com 19 mil, meu paris. Ah, tá fácil. Milionaire. Vem, papai. Vem, papai. Vamos na gestão do Nino pra... Vamos nessa loja aqui. Ai, 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 ai. Que sorte que eu não morri. Já solto o Vant pra ti, Nino. Solta, solta, solta. Vamos juntos. Calma, segura. Desce, segundo. Fica orbitalzinho. Morri sempre cedo. Soltou orbital. Soltou orbital. Desce, desce, desce. Bete mais longe. Ai, eu vou ficar aqui, rapaziada. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Desce, desce. Onde está a zona de segurança? É hora de mover Boa respawn Ela está de 12 aqui Yes Let's go, let's go, let's go, let's go Boa Nino UUUU Guys, tinha muito aqui Nino, na vida do Chaves Mas... eles vão lançar a mira Sim, sim, sim Eu vou soltar o EV Eu vou passar o carro e eu vou escanear pra ti Explotou ninguém Leve Ah, eu batei mais um Vamos pro outro lado do mapa aqui, Snarfon Eu vou, eu vou pra essa direção do aeroporto aqui Pra ver se não tem ninguém explotando Ó, tem cara explotada aqui ó Moving here Vocês tem trofes sobrando não né Meu carro tem trofes, se é que eu te pego aí Tem um cara no aeroporto, será que eu vou nele, guys? Vou ajudar o Tony E a vila do Chaves? Não, não é possível, véi Ah, os caras tão de gosto aqui, mano Eu tava sem trofes, mano Volta, volta e resta eles, Nass Joga o safe, joga o safe, pelo amor de Deus Resta aqui, resta aqui, sei lá Tá ligado? Eu achava que os caras tava correndo É tudo em tocar na casa? Como é que é o negócio? Tudo na casa e tem em cima da montanha Tem, tem muito em volta, muito em volta É o de sempre Eu achei que eram os mesmos caras subindo na montanha E aí eu ia pegar o... Mas por que você tá sem trovo? Não veio comigo, porra Ah, porque eu fui rushar, mano Tô vendo Entrando, exposto Entrando, exposto Entrando Eles estão aqui no El9, ó O cara que matou tá aqui dentro, ó Não importa Tem cara aqui também, ó Vou cair no meu loot, dá o cover aí Vou cair no meu loot, dá o cover aí Ele quer a montanha também, véi Espota, espota que eu jogar a strike Eu vou matar o cara na montanha Dá o cover pra eu pegar o meu loot, El9 Não vou nada Dá o cover aqui, ó Tô mirando, tô mirando, tô mirando Tá aqui dentro, véi Clamor e tudo Zafão Tô indo no Jeep aqui, véi Mira pra mim Tô contigo Tô contigo Mancou ninguém, mancou ninguém Eles estão embaixo, eu acho Olha aí Tá telhado Com medo de tomar daqui de novo Pulou em mim Peguei embaixo, preciso ir lá Peguei outro Peguei outro O cara tá putaço Compramante? Não, dá clean, porra Tem outro, tem mais um aqui na casa Certeza Vocês mataram uma Mara? Vermelha Matei, matei, matei Matei uma Mara Tola quando ele morreu Solta o EV então pra o Grip Solta o Vint Solta o Vint Que isso? Vai aqui, vai aqui Ah não, tô fugindo Fala Ah, sai fora Ah, três lojinha azul Tô indo a pesaço mesmo Tô indo a pesaço mesmo O dinheiro aqui, se quiser comprar uma coisa O dinheiro Vou pegar meu carro Vou pegar meu carro Vou pegar essa final Vou pegar o EV Tem cara no aeroporto, será que o Grip foi eles? Vocês vão nos outros? Eu posso pegar um carro e pegar os caras de cima aqui Vou pegar esses caras aqui, ó Vou pegar esses caras aqui, ó Eu vou pra esses caras do aeroporto aqui, mano O problema Vou passar o óleo Tô vendo eles Tô sem stun, isso é um problema 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 Eu vou pegar os caras ali Vou pegar o DC-4 Senhor Nossa, não dá pra mim caro com cincaira não Não tá Eu tô sem stun, ele não Não dá Estou pela costa Payday, payday Payday, payday Payday, payday Ah não, o cara tá frugido Ok Bora, as luzes na pão Aqui ó, TV Ele tá tão forte ali, man o cara aqui rapaziada e jogaram coisa aqui mano mano na frente da frente é o resto muito cara muito cara lojinha muito cara aqui muito cara tem visão tem visão tem visão relaxa o outro na casa tá meado velho de vida 2 e 1 2 e 1 eu acho que tem mais não não sei se morreu tudo não morreu os nossos morreu 3 cara ali ó que é isso velho os cara brota do nada eu vou pegar motoco aqui eu não vou mais jogar de ruxa nos caras de carro sem trofe não velho tá louco tem que ter tv station olha esses moleque mano cara tá lá em cima ainda em cima onde não tem que vir não tem que vir de safe 2 segundos tão mirado vamos lá mesmo ah vai te porra nossa O que é isso de mato aqui? Isso é desgraçado. Olha lá, tá aberto, amigo. Terrubei um. Matei. Eu tô atretando, eu tô atretando. Deixa eu pegar aqui um. Vai descer aqui. Sabia que tinha costas. Aqui eu peguei tudo. Acabou? Peguei mais um. Linda, linda, linda. Não tem mais nada aqui agora, cego. Nossa, ali o carrinho trocou, velho. Ahn... Será bom para o Fire Strike ou... Será bom para o Fire Strike ou... É bom para o Fire Strike ou não, Tchola. Oh, Tchola, Tchola, Tchola. Espontei, Tchola. Peguei, Tchola. Não aberto. Flanco do Tony, o boi vai decidir a partida. Pegando o off-angle deles aqui. Pegando o off-angle deles aqui. Pega. Não vejo. Tchola, Tchola. Tchola, Tchola, Tchola. Tchola, Tchola. Tá aqui atrás dessa pedra aqui, ó. Off-angle pra mim. Vocês têm o ângulo dele? Não tem, não tem. Tô tomando aqui o Tony. Azul, azul. Três, três azul. Eu pego. Eu pego o verde dos naves. Tá. Fui rasgado, mano. Chega daí, Nino. Peguei. Três e três. Foi. Olha o cara ali. Tem shield, Nino? Tem, tem, tem. Tô vendo um. Tem um... Boa. Vamos aqui. Te encheu hoje o dele? Vi até o sniper aqui. É. É tough angle pra mim. Uma pedra. Tem um cara ali no vermelho ali, tá? A gente tem que andar pra direita, Só pra você entender aqui, velho. O outro cara tá se... Eu vou pegar um, um, um acolo completo a me... Vem comigo, alguém? Me atirando. Se esse cara... Eles tão no mura, né? Joguei uma caixa de shield aqui Deixei o Genevieve Pera que eu tinha trofe A gente tem que achar uma posição safe Vou tentar fazer isso aqui Vou pegar um off angle deles aqui Pega as pa... Tomei de snap Vou morrer, não, matei o cara Matei o cara Vai essa aqui velho Foi sniper Eu tô sem self-hazer Não rapaziada, não Não pode, calma Snaps Não morre, pelo amor de Deus Tá vendo, tá vendo, tá vendo Vou matar agora Dois cara Direchão de dom Também bot Vem 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 Mano, esse cara me evaporou demais Entendi nada É os cara que eu tava tretando antes Tava ali Quem aqui tá? Sou eu Jogaram certinho, mano Nossa, jogar de snap é muito melhor Mano, cara, eu tava matando todo mundo, os cara não pararam de mirar em mim, véi Não entendi nada Foi a melhorzinha Sofrida Que isso, mano 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 Que isso Que isso, mano Ai meu ouvido, mano Que isso, mano Nossa, caiu três caras na porta do Tony Boy, velho, tá assolando aí Que susto, mano Meu susto do Tony, achei que o Tony tava mal longe Não, caiu na outra porta Caralho, rasguei os caras que sa... Essa LMG é boa de começo de jogo Se você conseguir mirar é GG Dropei, dropei, dropei Joguei um bagulho que spota lá, pra ver se é Dois na fonte, jogamos bem, velho Pegou ninguém Trofe, trofe, trofei, ó Gostou da play, velho? Best play from Brazil Gostou, né, velho Eu vou lá pesar um meme, agora a outra lá falou Não, 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 vamos jogar direitinho, velho Por favor Ah, Tony, é três kills, Tony Os caras tão dretando lá pesado, velho Não, vamo, vamo, vamo Não tem loja aqui, guys, a gente tem que ir pra lá mesmo, tá certo? Tem drop, sim, não tem drop Não tem drop, não tem drop Aí, Tony, os caras pegaram a nossa bounty Já Perdemos, perdemos o kill Perdemos o kill Perdemos o kill Vamo comprar a caixa, vamo comprar a caixa da Lego, vai Montana do Tiwico Gostou, né, mano? Pega aqui ó, pega aqui ó, minha grana Sim, sim, papai Drop a grana, drop a grana, papai Toyoboing, ó Drop a grana, Toyoboing Pega o Bugri Pega o Bugri Pó, tem muito churro aqui, Snorff Pó, eu não posso comprar vant, eu vou comprar vaca, foda-se Tu é de Sniper, véi Fudei, hein Tomei, tô louco Tomei, tô louco, mano Escutei nada A caixa tá aqui indo, pedinho Tinha esperado a caixa só Escutei, soldado Vem aqui e voltem à front line Mas se você perder, você vai Você está indo, soldado Agora, vá arrumar esse f*** É os dois caras Acho que é só esses, não? É três Os caras atirando Mas esse nome morreu direto? Esse último? Morreu direto, mas tem outros caras atirando Ah, sim Mas é de longe Mas é de longe não Vou pegar um EV ali Aqui Derrubei um Lá tá daquela caixa Nossa, Toribonho Pô, acho que eu sou o melhor AWP do mundo, hein Pô, Toribonho Fez teste que se cuide Caixa munição que a gente precisar aqui, ó Tô vazando Tem que subir aqui, nego Tem que pegar aqui, padrinho Tem que pegar aqui, padrinho Onde você tá? Aqui, atrás Não apareceu ninguém no avião Esse cara que você matou, o Mr. tem grana O Mr. tem grana? O Mr. tem grana? Não, meu Deus, eu saí Eu saí Tony, pode trollar, Tony Eu vou matar esse cara aqui, ó Vem, ô, John Vem, ô Vem, ô Hã? Ah, já era Não consegui espetar Bora Hum Acho que fodeu, hein Ó, tem cara Superstorms Eu tenho shotgun Um dos caras Superstorms Vamos só Caçada, caçada Caçadinha, caçadinha Coçada Isso me ajuda a matar os caras aqui Bora, papoito Tem três Pelo menos Parei longe Eu vou subir escada vertical aqui, beleza? Merus Não tem mais Confia Sempre tem Eu tenho Sempre tem, né? Tem sensor, não? Eu tenho Não tá dando ninguém, não Quem mais? Confia Vou botar o trofo no carro aqui. Jurei. Nossa, graças a Deus. Quase que deu ruim. Comprou o EV ali, ó. Sim, senhor patrão. Comprou um Vancho e um seto Rebs. Já solta. Quer dar solto? Solta o EV. Soltou o meu aqui, soltei. Tem burocracia, mas não tomou o EV. O cara é só do lado aqui, pô. É, vai aqui do assalto ao mesmo tempo. É bom falar o nome sempre. Vou trocar aqui ali. Não, não, não! Mano, eu apertei o V, mano. Que f***! Eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. Eu apertei o V, mano. Sem querer, véi. O GMC em dois, três. Vai nesses aqui, ó, Osnab. Ó. Vão no Bonner aí, ó. Vão no Bonner, vão no Bonner, vão no Bonner. Bonner. Fátima Bernalho. Vão na Fátima, vou ficar no Bonner. Solta o Vancho. UMC. Vão no Bonner. Vão no Bonner, vai rasgar ali. Então, vamos, pra fazer o WGD. Vão no Gunner, mus香ro na Fátima. Vão no On RTB for resupply Eita 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 Meu Deus A movimentação do cara Muito predictable Oh my God Cara Ainda? Ajuda a slaps lá Caralho, tem cara na piscininha Muito choque aqui Vê se alguma 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 Mp7 da massas É Gata de sniper Bipodado piscininha Graças a Deus, tá chato Deus comigo aqui no verde, rapaziada Vocês tem visão de cima? Verde? Pera ai papai Tô de boa Ah que que é isso O cara não morreu pro C4 Desceram Um lado outro lado lá Um outro lado lá Pegueiou segi um C4 Tô na casa Inscreve uma janela Me abre Eita Tá só para o outro lado O que é isso? Posso atravessar? Vou atravessar. Tô vendo aqui. Cadê? Janela em cima. Tá muito errado. Ah, vocês não aguentam comigo não. Mais um comigo. Embaixo. Peguei, peguei. Pô direto, pô direto. É fora daqui, rapaz. Maluco? Meu deus, é aulas. Aqui é aulas. Ó, ó, ó. Regressaram ali, ó. Tem cara piscininha aí, namoro. Que? Ó, o cara não aparece mais pra mim. Não vejo. Tá de rasc. Agora piscininha? Não ainda, amor. Calma. Vai pela, vai pela esquerda. Vai pela esquerda. Nossa, esses caras atrás. Tu vai neles? Verde eu vou, verde eu vou. Vou piscininha, papai. Tô vendo um aqui no aberto. Jogando C4 no chão. Não. Não, errei. Exótico. Derrubei. Melizei. Vai entrar. Não, não é possível. Matei, ele roubei um. Esse cara jogou C4. Ele tá me... Ah, você matou. Tem mais? Ele jogou uma C4, mano. Deixa eu ver. O Heavy seria bom aí, mas vou ressaltar o Tonho aqui. Ah, papapito. Vou comprar o Heavy pra nós e snap. Pelo menos... Com certeza, velho. Mas eu compro dois. Pode ser três. Não, vou de snap até o final, rapaziada. Confia. Aqui é só tapa. Tapa de pallet. Queijo, tem ninguém aqui. Não, não. Não, não. Opa, quando você rusha nos caras, você tem que matar eles, velho. Não, o cara me jogou uma C4 e continua me matando. E continua atirando. Não entendi nada. Cepitério, rapaziada. No loadout. Achei na minha mente. Tom. Tom. Nossa, tem um cara no abertão. Será que é o Griffo? Tem um cara na loja aqui, ó. Esse cara tá na bosta. Pega o outro. Beleza, HS não mata, velho. Cabeça? Passa o total do vent aqui. Ainda é ruim. Que jogo, mano. Que jogo. Que jogo, mano? Ah, mas esses cara não vale a pena, velho. Vai se foder, mano. Chato pra caralho. Chato pra caralho. Chato pra caralho. Chato pra um caralho. A pena perder meu tempo. Não sei pra onde eu vou, mano. Vocês tem um EV aí? Também não é preciso de caixa. Não tem nem déficit onde eu vou também, mano. Eu não sei onde eu vou. Eu pego esses cara do hospital aqui. Servidor BR. É exótico, papito. Vou lá pegar minha flecha. Eu não sei onde eu vou. Eu não sei onde eu vou. Não sei onde eu vou. Eu não sei onde eu vou. Eu não sei onde eu vou. Vou enviar aí o snark. Ele de novo rapé? muito interessante vamos pegar as caçadas e usar o IV é igual a sinuca, você dá a tacada e deixa o balão perto de outra caçada ai derrubei um, glória a deus, graças a deus ai foi a coroa que eu eliminei ainda ai nina, perdemos 2 kills agora não, tava os 3 no L como assim com coroa ainda? deus velho, ah não mano, pega um envio ai vem aqui de boa, vem aqui de boa, por favor os cara vão para ai que chulepada que eu tomei não, na moral, na moral, na moral, acerta isso aqui não, pelo amor de deus não aguento mais um olha, aeroporto velho não, por que vocês estão indo embora velho, por que vocês estão indo embora velho onde esses caras Tony? ah, vou atropelar aberto onde o outro? nossa, eu to carregando o cara ahahahah ai 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 não cara tem cara aqui no... aqui Tony tem cara aqui Tony tem uma caçada velho você tem gas inbound safe zone relocated hostiles dropping into the area, watch the skies não 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 é não 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 Eu não sei o que é o Main, eu não sei o que é o Main. Eu não sei o que é o Main, eu não sei o que é o Main. Eu não sei o que é o Main, eu não sei o que é o Main. 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 Mas eu não sei o que é o Main. Não, senhor. Pega a caçada, Tony. Os membros estão aqui. Eu tenho um. Vou ir embora daqui que não tem mais nada. Ih, não vai perder a galera. Vou pegar outro aqui então. Não, mas se ele tá bugando, não vai dar nenhum. Porque todo mundo já foi caçado. Sabia dessa? Vamos embora, vamos embora. Você pegou o trofé ali? Peguei, peguei. É por isso não for só na caçada, porque todo mundo já foi caçado. Vamos, 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 vamos! Todo mundo já tá caçado. Três caras aqui. Oi, padrinho. Você tá padrinho. Não, peguei a me. Cês não aguentam seus patos. Cês não aguentam seus patos. Ai, ai. Bora, rapaziada. Pior que só assim o MP5 mata de longe com um tiro de sniper. Foca, foca, foca nessa aqui. Tô indo lá, a coroa não vai dar. Até embaixo, quer ir? Ah, deixa a coroa. As caçadas ainda, tipo, tão tudo bugado mesmo. Tá. Tem caçada, pai. Só tem UAV aí pra vocês verem. Vai baixo, vai. Não tem storage não? Tipo, aqui, aqui. Porra, a gente andou por tudo, mano. Ah, vai na caçada. Vamos com a história aqui, ó. É, quantos caras ali? Um. Ei, mata a coroa ou deixa ela? Deixa, 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 deixa. Deixa a coroa, deixa. Puxa. Subiu aqui. Aí, aí, exato. Vamo, Tony, vamo, Tony. Tinha lá na... Rapaziada, compra o EV pra mim, compra o EV pra mim. Eu vou pegar um cara aqui. Eu vou atrasar um pouco. Mas acho que esse aqui vale, mano. Eu vou atrasar um pouco. Na moral, compra o EV, compra o EV. Calma, pai, calma. Calma, pai, calma. Eu vou pegar o EV. Pode, compra o EV, compra o EV. Pode, compra o EV, compra o EV. Friendly UAV overhead. Mais um. Não. É, vai nesses caras da esquerda, no verde, rapaziada. Vai pra cima, vai pra cima do mapa. Confira em mim. Tá, sobe lá, Tony. Nossa, tá... Nossa, muita pouca gente vive, mano. Pega esses aqui primeiro, Tony. Depois a gente pega. Ou pega do aberto. Nossa, pai, esse daqui já flopou, já, velho. Que flopou? Flopou não. Pega esse cara da Coroa, vai restar mais dois. Eu tô com 26 kills, rapaziada. Flopou não. Pega esses três do laranja aí. Vai dar algum kill, timina um cara aí. Para falar bosta, Tony. Para falar bosta e me mata aí. Brinks! Tô avessando ali, ó. Coitado. Aqueles caras que pegam a bola e vão embora quando alguém... Alguém põe ele na... Tá indo muito seco ao potter. Aqui, eu tô... Eu tô de trofe, cara. Tá indo. Ai, cadê os caras? É só barotada aí. Que isso? Meu Deus. Morri, mano. Que tinha dois caras? Tá indo. Ou tudo? Não, não. É só... Eu vou der. Eu vou der. Eu não perco. Eu vou der. Eu vou der. Eu vou der. Eu vou der. Droga pra tua arma, Tony. Morri. Entendido. Droga em mim não, droga em sua ponte aqui, ó. Nossa, eu vou dropar aqui, pai. Mano, tinha uns caras lá, né, G? Cadê eles? Não aberto aqui, Tony, não aberto. Aqui, aqui, ó. Outro na esquerda, dois, já, né? Outro na esquerda. Eu matei um aí, tá? Não, um de vida, véi, não acredito. Lindo, linda. Mano, eu não sei como vocês não acham, eu não sei como é que eu tô vivo, véi. Eu laguei tudo, não consegui dar coronhado no cara, mano. Tem um cara aqui em cima, véi, que vai... Ele vai ter que vir, rapaziada, grifa. Se você não salvar a zona de segurança, é hora de tirar o seu. Ele vai pro grau. Deu B. O cara em cima aqui? É, aqui. Tô fazendo um mapa de Qt daí, mas... Mas eu acho que não tem ninguém pra ressar ele. Tá suave, eu acho. Ô, ele tem self-hast. Eu já vou buscar os outros, ó. O gás tá comendo ele... Tá comendo... É um trio e um solo. Tem que se preocupar com esse trio aí, onde é que você pode lutar. Morreu. Tainé! Eu vou pegar o... Estou falando. Estou falando. Estou de trapes. Vou passar na loja. Eu vou... Eu vou pra chute pra mim na loja ali, Tony? Eu vou pegar a info pro Cez, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Joguei, joguei cluster neles, né? Correndo. Deixei, deixei. Vives na mão! Que delícia! É isso? É isso? Flopou não, confia. 28 mais 21. Mais 16. Mano, ia dar muita kill essa daqui. 65. Flopou aonde, Tony? Flopou aonde? Sério, sério? Essa boquinha sua aí, Tony? Mano, você precisa ver o que aconteceu comigo, velho. Tô jogando igual um zigue de sniper, fica só tirando fotos, cara. Hã? Sniper é foda, velho. Tem partido que o cara mata pra caralho... Não, tem como matar muito sniper não, velho. Ô, sniper, o gás ficou com medo. Tem um cara de sniper, é bom, velho. O gás ficou com medo, ficou eu e o cara botando tira na máquina. O cara te pode pegar. Me dá pra bater e perguntar, velho... Todo o gás ficou com medo... No dia, velho... Nesse jeito. O cara tá com medo, velho... Passou, hein? Espera aí, velho... Passou... Tem um cara e tudo... Tem um cara aqui...